Agora vamos falar de um ladrão cara de pau, sem vergonha, carudo, salafrário. Olha só, ele invadiu um condomínio e conseguiu ter acesso a uma das residências. Lá dentro ele furtou um cofre, achou que tinha cidade do bem, foi pra casa, de boa. Aí o espertalhão resolveu comprar um carro com a grana que ele furtou de dentro dessa casa. É logicamente que a polícia já estava fazendo monitoramento, conseguiu fazer identificação, conseguiu localizar e conseguiu prender o ladrão sem vergonha. Tome pedido! Na data de ontem, a polícia civil de Translagoas conseguiu prender um homem de 25 anos responsável por um furto registrado ocorrido, melhor dizendo, no último dia 19 de dezembro. O homem que invadiu um condomínio, depois uma residência e furtou de lá um cofre eletrônico, subtraindo 15 mil reais em dinheiro e um revólver calibre 38, foi preso na data de ontem, após investigadores da polícia civil descobriram que o mesmo teria subtraído o dinheiro e, com o material furtado, comprado um saveiro de cor preta com um paredão de som. O homem foi denunciado pela polícia civil e a justiça de Translagoas decretou a prisão do mesmo, que foi levado para a carceragem da polícia civil lá na 2ª DP. O delegado Fernando Casati informou que o homem teria subtraído os 15 mil reais e, com esse dinheiro, dado a entrada em um veículo saveiro. O revólver teria sido trocado em um paredão de som, som automotivo daqueles que perturbam os moradores de Translagoas. O rapaz confessou o crime, disse que teria passado a arma em troca de som, mas não soube dizer quem era a pessoa. A polícia civil está atrás desse revólver para retirá-lo de circulação antes que ele seja utilizado para cometer atos criminosos na cidade, como assaltos e também homicídios.